Olá, tudo bem? Vamos passar então a estimação por máxima verossimilhança. Vamos usar aqui o método da máxima verossimilhança para estimar os parâmetros do modelo de regressão linear. Estamos falando aí do modelo de regressão linear simples, né? Então veremos aqui o método da máxima verossimilhança, obteremos os estimadores de máxima verossimilhança. Já obtivemos aí os estimadores do modelo usando o método dos mínimos quadrados, comumente cobrado em concurso público, frequentemente, né? Vamos falar aqui do método estatístico em si, né? Nós vimos que o método dos mínimos quadrados não fazia qualquer suposição estatística acerca da teoria, né? Para aplicação desse método. Já no método da máxima verossimilhança, temos algumas sutilezas estatísticas a ser considerada. Então obteremos uma amostra aleatória para estimar os parâmetros beta 0, né? O beta 1 e também o sigma 2, que já vimos anteriormente. A suposição comumente adotada é de que os erros aleatórios seguem uma distribuição normal com média zero e uma variância sigma 2, essa variância é constante ao longo desses pontos amostrais e a isso chama-se homocedasticidade. Então variância constante é sinônimo para homocedasticidade. Ao contrário, quando essa variância não se comportar de uma maneira constante, teremos a chamada heterocedasticidade. Bem, temos mais uma suposição importante a ser considerada no modelo de regressão linear é a de que, ao tomar uma variável no ponto I, ou seja, quero estimar YI a partir de XI, se eu tomar um outro XJ, né, para estimar um outro YJ, os erros que se cometem em cada um desses pontos não devem ter qualquer dependência estatística. Então nós dizemos isso, ou traduzimos isso para a estatística, dizendo que os erros aleatórios I e J não covariam, isso também é sinônimo de não se correlacionam. A ideia é a de que esses parâmetros, né, ou esse modelo está perfeitamente especificado de forma que os erros que se cometem ao longo dessa amostra YI até YN não tem qualquer correlação um com o outro. Bem, com isso, adotando aí essas suposições, temos que cada ponto YI é uma variável aleatória, né, com distribuição normal, a média já vista anteriormente, β0 mais β1 vezes o XI, e a variância constante σ2. Para a estimação por máxima verossimilhança, há que se impor a suposição de independência desse vetor YI, para que possamos, então, utilizar esse método. Veja, então, que temos uma restrição ou uma suposição, partimos de uma premissa de que existe a independência. Portanto, fundamental para que se aplique o método da máxima verossimilhança. Bem, com isso, a função densidade de probabilidade para cada ponto YI é comumente conhecida, né, dada pela expressão da função de densidade, né, para uma distribuição normal. Temos aqui aquele inverso de raiz de 2π vezes σ2, que multiplica E elevado a YI. Nesse caso aqui, a nossa média, né, a nossa média μ, que comumente chamamos na distribuição normal, é dada, então, por essa expressão aqui, β0 mais β1 vezes o XI. Então, veja só, YI menos a média elevada ao quadrado sobre 2 σ2. Essa é a expressão para a função de densidade de cada ponto YI, de cada variável aleatória nessa amostra YI, que é suposta independente. E essas colocações são fundamentais para a teoria da estimação por máxima verossimilhança. Então, a ideia do método de máxima verossimilhança é a seguinte. Uma vez que temos, a priori, né, uma amostra aleatória, e nesse caso temos uma amostra aleatória de pontos XI e YI, onde XI, na verdade, é considerado constante, né, não estamos preocupados aqui, o método não se preocupa em estimar XI, supõe-se que XI é uma variável explicativa, e, portanto, constante, conhecida, né, ou não aleatória, e YI é que é a variável aleatória, queremos explicar YI por meio da informação, ou do conhecimento de XI. Portanto, a priori, vamos ter uma função de verossimilhança para estimar esses parâmetros, que é dada pelo produto das funções densidades de probabilidade de cada YI nessa amostra considerada. Então, a priori, temos uma variável aleatória. Pela imposição da independência, a função de verossimilhança é a função de densidade conjunta para essa amostra aleatória, dada, então, pelo produtório de cada função densidade de probabilidade individual. Portanto, aqui será muito importante, então, deixar bem claro o que se trata, então, todo esse produtório. Então, vimos que é a função densidade de probabilidade aplicada em cada YI. Agora, vamos trabalhar com essa expressão para ver o que teremos. Bem, então, para clarificar a função de distribuição conjunta, a função de verossimilhança, vamos usar aqui a notação da potenciação. Temos lá, então, 1 sobre raiz de 2π σ2. Note que temos, então, aqui um inverso. Posso escrever, então, isso aqui como 2π σ2. Tudo isso aqui elevado a menos meio, já que se trata de uma raiz quadrada do inverso de uma raiz quadrada. Portanto, essa expressão, quando temos o produtório de uma constante, se temos, então, A vezes A, vezes A, com n fatores, teremos, então, um A elevado a n. considerando aqui que temos n fatores. Então, vamos aplicar esse conhecimento de potenciação lá naquela função de densidade conjunta conhecida como função de verossimilhança, né? Se tivermos, então, coisas desse tipo aqui, A elevado a x vezes A elevado a y, sabemos que isso aqui é a mesma base, né? A mesma base A elevado, então, a x mais y. Imagina agora isso aplicada lá na função de verossimilhança. Ficaremos, então, com a seguinte expressão. Veja que isso aqui, tudo isso aqui é uma constante, né? Com n fatores, teremos, então, σ2 elevado a menos n sobre 2, conforme vimos anteriormente, e o 2π elevado a menos n sobre 2. Isso decorre exatamente da propriedade de potenciação que acabamos de ver. Ora, E é uma constante, né? A constante de Ehlers. Portanto, temos aqui n fatores para esse expoente. Essa base E, né? elevado a cada um desses yi menos toda essa expressão que aqui aparece, isso ficará, então, E elevado à soma de tudo isso que está aqui dentro. Agora, considerando que 2σ2 é uma constante, posso tirá-lo desse somatório e considerá-lo tranquilamente aqui nesse denominador. portanto, apenas a aplicação de propriedades de potenciação foi o que aconteceu dessa linha superior para essa linha aqui de baixo, né? Então, temos aí essa expressão bem grande para a função de verossimilhança do modelo de regressão linear simples, onde y é explicado por uma variável conhecida x. Agora, em sentido estatístico, já podemos considerar que foi realizada a amostra, realizamos, portanto, a amostra, agora, depois que se realiza a amostra, você tem valores conhecidos, y1, y2 até yn. Lembrando, então, que xi até xn já eram conhecidos anteriormente, no sentido de que não eram aleatórios. Realiza-se a amostra, o que se tem agora são valores conhecidos, são pontos xi e yi, que são valores já conhecidos, portanto, não aleatórios. Bom, com isso, o que passa a ser variável, então? Veja que, inicialmente, considerávamos y desconhecido, aleatório, e beta 0, beta 1 e sigma 2, parâmetros conhecidos, ou seja, constantes conhecidas. agora que realizamos a amostra, vamos usar, então, essa amostra para obter estimadores para esses parâmetros beta 0, beta 1 e sigma 2. Portanto, a partir da realização da amostra, agora, sendo conhecida a amostra, quem é variável mais variável, no sentido matemático, são beta 0, beta 1 e sigma 2. Portanto, muito importante distinguir esse processo de estimação, no sentido estatístico da coisa. é isso.